Nossa, fizeram um monte de perguntas pra ele no dia, tá louco. Pergunta sobre o que? É, vem aqui, no nosso ex-posto. Vem aqui no ex-posto. Que ex-posto, gente? Eu sou dono de posto. Não é, cara. Quem é dono agora é o Frank, porra. Eu falei. Aquele que te comeu no tanque. Meu Deus, cara, como que você tá caindo nisso, merda? É o tempo que ela ficou fora, é o tempo que ela ficou fora. Eu não vou mais falar, meu, eles. Eu não vou mais falar. Fala, vocês são dono. Opa, Dayune! Fala, Dayune! Sim, o Mário! O Mário, tipo, meu atrás, adora o Mário, filha da puta. Desgraçada. Ela foi primeiro a olhar o dinheiro lá. Deixa eu ver se eu ainda sou o chefe de vocês aqui. Você tem um tablet agora, Dayune. Não é, não é mais. Você tem um tablet, Dayune. Você pode ver de qualquer lugar agora. É a revoltação dos bichos, esquece. Quem é aqui? Oi? Ai, caralho. É a dog? É o dog, dog. Desculpa. Desculpa. Tá amagadando, é isso mesmo? Tá louco. Ahn, bom, temos algumas. Primeiro. É um gibizona aqui, gibizona. Oi? Oi, gente. Fala logo aí. Tá, vamo lá. É assim, olha. Eu não sei como eu te conto isso. Vou segurar ela, vou segurar ela. Oi, solteira. Ah, moleque, cê estragou a minha porra. Caralho. Eu tô pegando a cabeça do caralho. Tô sumida. Vavá veio aí com a pudim. Ó, Vavá veio aí no posto com a pudim, me deram as bicudas, falou que eu talariquei o tal do corno e falou que o corno terminou com você por mensagem. Olha o seu... Corno. É sério que ele terminou comigo por mensagem? Foi o que a filha dele falou, olha aí. Foi o que a filha dele falou. Se eu fosse tu, eu metia o louco, hein? Olha o seu... Olha só. Olha só. Olha o que a minha mensagem lá no grupo pra eu saber. Não, eu nem quero olhar a porra do meu telefone agora, tá ligado? Mas se ele acha que eu vou ir atrás dele arrependido, ele tá muito enganado. Primeiramente que ele não foi homem o suficiente de vir ouvir minha verdade, de ouvir o meu lado da história. Então isso já mostra que ele não é homem o suficiente pra isso. Então eu tô suave enquanto é isso. Ó, segundo a filha dele falou, ele realmente parece que eu mando uma mensagem aí terminando. Vou te explicar a visão. Qual que foi a fita, mano? Aquele dia lá que meu celular ficou na chamada e você ficou me ouvindo com o seu celular, a galera entendeu errado, tá ligado? Como se você tivesse falado que você não tava me esquecendo e tava comigo na sua cabeça. Mano, começou um puta fofoca durante... Mano, a cidade inteira tá sabendo disso. E aí eu peguei a fama de CDC e o corno pegou a fama de corno. Até que todo mundo tá chamando eles bem bravos aí de corno. Ai, então a cidade tá me difamando por ter traído ele. É, e eu também, cara. Todo mundo... E ele não foi homem o suficiente pra ouvir a minha versão e simplesmente terminou comigo por telefone. É sério isso? Pelo que a filha dele... Olha só. Ai, não sabe... Vê o celular. Vê o celular. Vê o celular. Olha, caralho. Eu tô triste. Vê o celular, caralho. Eu tô triste, gente. Mas eu não vou demonstrar que eu tô triste. Para de rir. Não fica triste não, tá ok? A mulher foi viva aí, já vai ficar solteira até lá. Oi, Uni. 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 Filha da puta. O merci vai dar um minuto? Meu nome é parecido. Inicípio. Não. Gente... Cê sabe o que que o corno é? Tudo menos corno. É um vagabundo. Você sabe? Ai, Uni. Sabe como a gente tá chamando? De referência. Desculpa! Desculpa, não podia perder. Perdão, 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 perdão... Meu deeuuus! Meu deeuuus! Meu moleque, meu deeuuus! Meu moleque! Meu moleque, cara. Cê tá se vendo moleque. Ai, meu Deus. Meu moleque, meu moleque. Eu fui moleque. Eu fui moleque pra caralho. Desculpa, mano. Desculpa, desculpa. Meu Deus, meu. Bora, Gibi. Wizard, Wizard. Talquei, talquei. Wizard. Foco, foco, foco. Foco, foco, foco. Tá, era só pra... Agora começamos o trabalho. Tá, a boca. Eu tô triste, para de fazer um... Para, Tomate, segura-me. Foi mal, mano, foi mal. Mas que eu esteja triste, eu não posso demonstrar que eu estou triste. É isso. Vou fazer uma boada. Tá, ó, eu tô curiosa pra saber o que ele mandou pra ti. Opa, solteira, perdi o interesse. Opa, solteira. Ó, mas qual que foi a fita, mano? A Vavá realmente veio com a Pudim. Veio o pai da Pudim também. E veio um outro cara que não sei quem é. Gente, para de... E, mano, elas falaram... Olha, mano, posto 6 fazendo corrida. É, 10 mil. Quem é o posto 6? É ele? Não. Não, não. E aí, o que elas passaram pra mim? Já estão mandando no zap zap aqui, ó. Solteira? Isso que é foda. O que elas passaram a visão pra mim? O porno aí tá falando que foi corno, tá ligado? E tão achando aí que eu raspei a canela dele, que você traiu ele comigo. E os caralho. Eu passei a minha visão... Mentira? Eu trairia ele pra qualquer pessoa mesmo com a gente. Esse foi o que eu tentei deixar claro. Foi exatamente o que eu falei. Porra, mano. A putaria se... Ah, não. Ah, não. Isso que não pode mais. Gente, para, eu tô triste, sério. Tá bom triste aqui, tá bom triste aqui. Eu tô rindo pra não chorar, de verdade, cara. Aham. Aham. Como é que se eu pensar muito nisso, eu choro? O Gibi ganhou um novo apelido. O Gibi da Canela Lisa. É, agora eu sou famoso no CDC, velho. Caralho, o melhor. A fama pegou até no posto, tá? Gente, olha só. Tanto ano bonito na cidade, eu vou pegar o Gibi. Ô, Iuni, sabe como você chama o Gibi? Caralho. Eu não sei se isso é pra ter um voto de confiança em vocês dois. O desengonçado do Gibi. Ou desmerecendo o Gibi, velho. Ô, Iuni, sabe qual é o nome do Pedro Leigos agora? Não, o Gibi é gente boa, tá ligado? É. É, o que importa é a saúde, pô. O que importa é que ele é esforçado. O que importa é que ele é saudável. É, o que importa é a saúde. O que importa é que ele fez 5 rotas hoje com a casada, né, garota? O Pedro Leigos não existe mais, Iuni. Agora é posto do corno. É Petrocornos. É verdade, mudaram o nome pra Petrocornos. Ai, caralho. Eu não vou responder ele agora, porque eu quero pensar na minha resposta de fato. Acho que a gente deve aceitar. Ele tá me difamando pela cidade e eu não vou aceitar isso, entendeu? Tá sendo menino, tá sendo menino. Moleque. Tá sendo moleque, velho. Isso é coisa de molequinho de 15 anos, tá ligado? Isso é coisinha de barata, velho. Todo mundo que me torna tá falando dessa fita, tá ligado? Desde bi, pá, talaricou o corno, não sei o quê, papum. Tanto que a Pudim veio aí com a Vavá, falaram isso, mano. Passei minha visão, falei, mano, eu namorei com a Iuni há muito tempo atrás, tá ligado? Depois que a gente terminou, ela ficou muito tempo solteira. Você me defendeu, né, cara? Pra caralho. Falei, mano, depois que a gente terminou, ela ficou muito tempo solteira, a gente nunca mais ficou. Até a Vavá falou, ah, então a Titi e a Iuni nunca fariam isso. Eu falei, mano, a Iuni, pelo que eu conheço, ela nunca faria isso com o Conor, tá ligado? Então, o pessoal que tá realmente viajando aí, mano, nessa visão. Elas cobraram 50 mil pra ajeitar isso. Depois me fizeram colocar uma peruca, me maquiaram. Sério? E fizeram imitar a Dragona aí. E fizeram o Gibi assumir três vezes que traiu sim, tá? Nossa, velho. Não, mas não assumiu também. Assumiu sem querer. Tirando isso, a gente quase perdeu o ponto, que a gente ficou três dias sem gasolina. Por quê? Então, aí que tá. Chegaram pra mim assim, ó. Eu fui viajar, pensaram no meu relacionamento. E o Gibi tinha feras. E acredita que eu tava de boa aqui trabalhando. Aí chegaram pra mim e falou, irmão, você foi contemplado com uma viagem de três dias. Toma o passaporte. E eu fui. Eu vou dar uma conversada com o Gibi aqui, gente, rapidão. Vem cá, gente. Vamos fazer parte funcionária agora, hein? Vamos lá beijar ele na boca e rever. Que isso, cara? Para, cara. Ela não é mais casada, não tem graça. Tem graça quando é casada. Gente, eu sou solteira, quem quiser me dá um beijo. Ai, ótimo. Aeeeee, ae. A mulher que ela é foca. O Cê se andou, o Cê se andou. Olha 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 o Cê se andou. O que que aconteceu, Gibi? Então, mano. Que? É, no final de semana que você foi viajar e tal... Pera aí, deixa eu fumar um aqui. Não, fuma um. Uma cigarroca no uso intorpecente, entendeu? Sou da paz. Uhum. É, então. O que acontece, né? Eu... Depois que você acabou indo viajar aí, eu tava de boa e ganhei um sorteio aí, cê acredita? Fui contemplada com uma viagem de três dias. Sério? Três dias. Que viagem legal, né? É, não gostei muito não, viu? Era aquelas viagens que não dá pra acordar? É. O que que cê fez? Ah, eu trabalhei muito, né? Entendi. Acho que o cara da gasolina chegou. O cara da gasolina chegou, rapidinho. Ah, pera aí. Receba a gasolina ali. Música